Todos. Todos, não tem nenhum problema. Obrigada, Felipe. A Thaís agora, tão educadinha, ó, que bonitinho. Ai, que lindo esse. Olha isso que graça, esse é um lançamento também exclusivo lá da Pontal, entendeu? Olha, você viu que ele tem uma coisa que eu posso levantar pra mostrar? Vou passar aqui na tua frente, hein? Pode passar, pode passar. Vou pedir pra ela virar aqui, olha aqui, tá vendo? Tá vendo? Se eu fizer assim, Cátia, ele vira uma botinha, olha aqui, ó. Ah, eu vou usar dos dois jeitos. Olha lá, ele vira uma botinha e aqui você pode pegar o cadastro e passar por aqui também, ó. Então você tem duas opções, ou você usa ele como um tênis, que é assim, entendeu? Olha aqui, ó. Todo feminino, rosinha, branco. Ah, mas fica legal desse jeito, porque eu tô dando dos dois jeitos, ó. Então, ou você usa ele aqui, ó. Viradinho como botinha. Como botinha. E ele também tem outras cores, tá? E esse é um lançamento, tá lá na Pontal. Esse é uma sugestão de presente pra vocês. Pra agora, pro Natal, pro amigo secreto. E pode usar, ora com cordão branco, ora com olivosa. Ou assim. Ou assim. Um pé de cada cor. Você vai transando, da maneira que você quiser. Lá os nossos vendedores vão te explicar direitinho o que você pode usar. Todo mundo é muito bem informado lá. Obrigada, viu, Thaís? O Renan agora de novo, mais uma opção. Ah, que lindo. Isso é uma grande tendência que a gente trouxe, entendeu? Todas as lojas do Natal tem o famoso sapatênis. Mas é um sapatênis diferente, porque ele tem quatro cores? Exatamente, olha. É um sapatênis diferente. Você consegue usar isso até com uma calça de alfaiataria, uma coisa um pouco mais clássica, entendeu? Ele tem um apelo bem jovem, que você pode usar com jeans, como o menino tá usando. Mas se você quiser colocar uma calça de alfaiataria preta, cinza, bege, entendeu? Se você quiser ir, de repente, em um casamento, em um coquetel com ela, perfeito. Então, assim, o sapatênis é uma coisa que você pode usar tanto durante o dia, como uma coisa bem jovem, pra você ir pra faculdade, pra escola. Se você tiver pra ir pro cinema, pra um teatro, você também pode colocar o sapatênis. Aí você transa na calça de alfaiataria, você transa numa camisa social, numa camisa polo. Aí você... A Pontal tem essa preocupação. Os nossos produtos têm sempre uma variedade de opções, tanto esportivo quanto social. Então, é isso que você tem que prestar sempre atenção. E um ar de ser ultra confortável, hein? É, tem a cara de conforto, é uma delícia. Tem um jeito que você vai fazer esse sapato, deve ser muito gostoso. Olha que lindo. Obrigada, Renan. A Nayara agora, com uma rasteirinha. Olha, esse é um lançamento nosso, tá? E eu quis deixar, né, por último, eu quis fazer uma surpresa pra você, Cátia, pra quem tá assistindo a gente. Que essa é uma dica de um presente, assim, irresistível. Essa sandália custa R$ 49,99. O quê? R$ 49,99. Só? Só. Você quer presente... É, R$ 49,99. Muito barato. Foi uma coleção que a gente fez, que é justamente porque a gente sabe que no final do ano, todo mundo tem amigo secreto, todo mundo tem presente pra dar pra mãe, pra cunhada, pra tia, pra irmã. Então a gente fez uma coisa de moda, bonita, com qualidade e com preço extremamente acessível. R$ 49,99. Você só vai achar isso na Pontal. Só. Não tem em nenhum lugar. Agora, é bom que você se lembre que embora esta sandália tenha esse preço fantástico, todos os preços na Pontal são espetaculares. É indiscutível. É indiscutível. Não tem. Qualidade, preço e sempre na moda. Isso que é legal. É uma grande variedade também, né? A gente faz um atendente, a gente viaja pra Europa, pesquisa cores, materiais e traz pra cá e lança sempre primeiro que todo mundo. Deixa eu pedir pras meninas e pro Renan, pro Felipe entrarem de novo, pra gente ver algumas peças, eu digo algumas, porque o que a gente vai te mostrar aqui é muito pouco perto do que você encontra na Pontal. Na Pontal, e você tem lojas espalhadas por todo o Brasil, tem São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Suzano. E acesse o site pra você saber, pertinho da sua casa, qual a melhor loja. O site pontal.com.br, pontal.com.br e o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, 0800-17-2355. Ah, deixa eu passar a bolsa pros meninas pra eles mostrarem. Olha lá, já que a gente tá fazendo as duas cores. Olha lá, que lindo, ó. Olha lá que combinação. Lindas, né? E vivas, modernas, né? Modernas. E a gente tem uma loja nova, lindíssima, que tá todo mundo convidado pra conhecer, que é lá no Shopping Lago 13, a loja novíssima da Pontal. Dá uma passadinha pra lá, pra ver as novidades e ver essas coisas maravilhosas. E claro, fazer ótimas compras, que é o que você sempre faz quando se escolhe a Pontal. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, meu amor. Eu que agradeço, viu? Obrigado, sucesso. Parabéns. O difícil é a gente saber o que é mais bonito, né? Tudo. Ainda mais nós, mulheres, que nem gostamos de um sapato. Ah! Obrigado. Obrigado.